Prepare-se para o Lado Dois, onde você ouve o que há de melhor no não convencional do rock nacional. Embarque nessa viagem. Eu sou o Renato Costa e este é o Lado Dois, o que é sempre bom ouvir o outro lado. Lado Dois! Lado Dois! Lado Dois! Salve, salve povo do rock na área Lado Dois e vamos de rock'n'roll? Se você quer ir de chachado, procura outro programa. Aqui na Roquete mesmo tem, mas aqui no Lado Dois, só rock'n'roll e rock'n'roll nacional. Ouve aí, Joelho de Porco! Se você quiser saber porquê, não lhe digo, você não merece ver. Se você vai de chachado, eu vou de rock'n'roll. Eu vou, eu vou, tu vai, ele vai. Nós vamos, eles, eles podem ir. Se você vai de chachado, se você vai de chachado, eu vou de rock'n'roll. Anticonstitucionalissimamente, banque, banque, humanamente impossível. Revertério esta vida, cercada de edifícios, que prende, que mata, que morde, que pica meu falecido coração. Eu vou, tu vai, ele vai. Nós vamos, eles, eles, eles podem ir. Se você vai de chachado, eu vou de rock'n'roll. Anticonstitucionalissimamente, banque, banque, humanamente impossível. Revertério esta vida, cercada de edifícios, que prende, que mata, que morde, que pica meu falecido coração. Revertério esta vida, cercada de edifícios, que prende, que mata, que morde, que pica meu falecido coração. Revertério esta vida, cercada de edifícios, que prende, que mata, que morde, que pica meu falecido coração. Acabamos de ouvir Joelho de Porco com Se Você Vai de Chachado, Eu Vou de Rock'n'roll. A música é do Tico Terpines, que era o vocalista do Joelho de Porco, uma banda que surgiu em 72, em São Paulo. Era uma banda ali ligada ao movimento punk, mas eles fizeram muito sucesso. O primeiro compacto foi produzido pelo ex-mutante Arnaldo Batista. Em 77, eles suspenderam as atividades, mas em 83, o Zé Rodrigues, aquele mesmo do trio Sá Rodrigues e Guarabira, remontou o Joelho de Porco, fizeram um outro LP, o grupo que fez muito sucesso na década de 70 e também no início dos anos 80. Você está ouvindo o Lado Dois, na Roquete Pinto, com Renato Costa. Bem, galera, nesse segundo bloco, como já é de costume aqui no Lado Dois, teremos o Fala Roqueiro. Hoje o convidado é a banda Lore. Vamos ouvir aí o que eles têm para dizer sobre a cena carioca. Mas, para começar a sequência, vamos de Brilho, uma banda que surgiu em 78, com o nome de Brilho da Cidade, ali no movimento Black, aqui no Rio de Janeiro, tinha o Arnaldo Brandão, tinha também o Claudio Zoli no grupo. Em 83, eles tiraram o Brilho da Cidade, viraram apenas Brilho e lançaram um LP muito famoso, com muito som dançante. Você, com certeza, lembra de uma música do Brilho que toca até hoje, mas não é essa que vamos ouvir agora. Vamos ouvir Meditando com Brilho. Medicando, estou transcendental. A hora passa, a hora passa, o tempo passou Para disso, não vou te enganar Quantas canções o teu sorriso faz lembrar Não, não vou te enganar Medicando, estou transcendental Medicando, estou transcendental Medicando, estou transcendental A hora passa, a hora passa, o tempo passou Para disso, não vou te enganar Quantas canções o teu sorriso faz lembrar Fala, roqueiro! Salve galera roqueira Salve galera roqueira, ligada no lado 2 Aqui quem fala é a Paula, vocalista da banda LOR A LOR, formada em 2014, possui quatro integrantes Nilson Martello, baterista, com influências em Ramones e The Doors Tiago Passos, baixista, com influências no progressivo do Dream Theater Daniel Ananias, guitarrista, com influência no pós-punk de U2 e Echo e The Bunnymen E eu, Paula, também com influências noitentistas e do neopsicodélico de MGMT e Teme Impala Nós fazemos um neopsicodélico irreverente e temos a clara intenção de tocar o coração das pessoas Fazendo com que elas sintam um êxtase e relaxante, como se elas estivessem viajando numa nave espacial Ou até mesmo descendo de uma montanha russa Então é isso aí galera, estamos aí e queremos que vocês conheçam a nossa música Tio Piratidiu Aproveitem! Valeu! Tio Piratidiu Uma cicatriz Muitas crianças Da desordem Nem querem saber Qual é o certo lado Que a gente deve entender Que nas horas Mais difíceis Eu tento esquecer Tu Virá tudo Tu Virá tudo Deixa eu pular E correr Deixa eu pensar O que eu quiser Deixa eu pular E correr Deixa eu pensar O que eu quiser Vá se preocupar Com você Pois quem aponta o dedo Tem presa Você conhece O corpo é uma camuflagem Que lente pra você Evite a imagem Que os outros Querem ver Tá fugindo o sacrifício De ter que parecer Encontramos artifícios Pra nos proteger Criticam as escolhas Pra me entorpecer Na verdade Eles sabem Que estão a perder Mais um rato engaiolado Que voa pra viver Que voa pra viver Tupirá tudo 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 LADO 2 LADO 2 Vou, vou, vou voltar Pra casa de novo Eu tive que vir só Não pude trazer você comigo Às vezes eu sinto Um exilado político Por ser um gabiru Não tão lesado assim Não tão lesado assim Não tão lesado assim E gabiru, e gabiru, e gabiru Ei, gabiru, e gabiru, e gabiru Ei, ei, gabiru, e gabiru, e gabiru Ei, gabiru, e gabiru, e gabiru Vou, vou, vou voltar Pra casa de novo Vou, vou, vou voltar Pra casa de novo Troquei poeira, fruto, liso e viço, um pato em são Cristóvão, coro, dança, bumba, aguarda um pedaço O dia em que o suor vira, a alegria que os olhos chocaram E a mãe brincando de aliviar Um pouco do tempo que se foi 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 A um básico preso que isso A verdade é tão dura quanto o azul não contou E se eu pensar o que valeu a pena E se eu pensar o que valeu a pena Vale o meu corpo vira lata Mais forte do que muito homem de pedigree Vale um copo de cachaça Um copo de maneira recente Ei, 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 ei Eles vão sair de Santo Amaro com 18 anos Sem vontade de sair Vale a fé que frequenta a mitologia Cheio de padre e suspeitos A Freida Minhão Porque minha segunda casa é capa de sararás Lembranças do chão que me fez, do chão seco e engravo Mas o chão que me fez, do chão seco e engravo Mas o chão que me fez, do chão seco e engravo Mas o chão que me fez, do chão seco e engravo Mas o chão que me fez Me fez Me fez Me fez E, Gabiru, Egabiru, Egabiru Vou, vou, vou voltar Pra casa de novo 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 Pois é, galera, acabamos de ouvir o Rapa Uma banda que dispensa apresentações até hoje no cenário musical nacional Mas esse som vem do primeiro disco, o Rapa, lá de 1994 É a décima segunda faixa do disco Chama-se Mitologia Jerimum e a música é do Marcelo Iuca Antes, tivemos a galera da banda LOR Se apresentando aqui no Lado 2 E tocando o sol Chupirá Chujú E abrindo a sequência, meditando a música do Claudio Zoli Do Arnaldo Brandão e do Paulo Zidanovski Com o brilho Lado 2 Seu lado mais autêntico Pessoal, nessa sequência Teremos uma banda de punk Lá de São Paulo Do ABC Paulista Que surgiu em 82 E hoje vive aí Uma briga tremenda Pela manutenção do seu nome O grupo se dividiu Advergências políticas e ideológicas Entre a galera Mas esse som é muito legal Chama bastante atenção E lá no início dos anos 80 Ainda quando estavam unidos Fizeram muito sucesso Estou falando do Garotos Podres Mas pra abrir essa sequência Te convido pra ouvir um encontro genial Que aconteceu em 2009 Quando o Paralamas do Sucesso Resolveu gravar o disco hoje Logo depois Eles decidiram Transformar esse disco num DVD Que foi gravado Sem a presença do público Mas com as mesmas músicas E com os mesmos músicos convidados Para a gravação do CD O som que nós vamos ouvir agora Chama-se Ponto de Vista É do Leone E do Herbert Viana E o grande convidado Do Paralamas Nessa música É o guitarrista Ex-líder do Sepultura O André Kisser Ouve aí Ponto de Vista Você aí em pé Você não deve saber Como é o mundo aos olhos De quem sofre ao se mover Você aí em pé Você não deve saber Como é o mundo aos olhos De quem sofre ao se mover Eu vou seguindo na luta Com problemas normais Olhando pra lá e pra cá Na indecisão Andando atrás de alguém A quem não deixo em paz Olhando pro céu Com muita dor no coração Mas pensando O que é que é de errado em mim Será um preço Tanto indecisão No desejo pra ninguém Nada de ruim Falta com as tomas No meu violão O que é que é de errado em mim Será um preço Tanto indecisão No desejo pra ninguém Nada de ruim Esportam todas novas No meu violão Se aí em pé Você não deve saber Como é o mundo aos olhos De quem sofre ao se mover Se aí em pé Você não deve saber Como é o mundo aos olhos De quem sofre ao se mover Eu vou seguindo na luta Com problemas normais Olhando pra lá e pra cá Na indecisão Andando atrás de alguém A quem não deixo em paz Olhando pro céu Com muita dor no coração Mas pensando O que é que é de errado em mim Será um preço Tanto indecisão No desejo pra ninguém Nada de ruim Falta com as tomas No meu violão O que é que é de errado em mim Será um preço Tanto indecisão No desejo pra ninguém Nada de ruim Mas faltam formas normais No meu violão Lado 2 Lado 2 Os que moram Do outro lado do muro Nunca vão saber Nunca vão saber O que se passa no subúrdo O que se passa no subúrdo Eles te consideram plenamente O que se passa no subúrdo E o que se passa no subúrdo E o que se passa no subúrdo Caroto podre Se está desempregado Te chamam de vagabundo Se quiser greve Te chamam de subversivo Te chamam de subversivo Ache a roubar emprego Não lhes dão a dignidade Apesar do sujo E do rosto suado E do rosto suado Caroto podre Caroto podre Não há um Deus Que nos perdoe Não temos destino Para nós não há futuro Para nós não há futuro E venho acousados Pelos batalhões Prolegados, capitados Destinos abortados Destinos abortados Caroto podre Caroto podre Pois é, galera. Acabamos de ouvir Garoto Podre, a música do Mau e do Ciro, com Garotos Podres. E, como eu falei, abrindo a sequência, uma mistura espetacular da guitarra do André Kisser, em Sepultura, com o Paralamas do Sucesso, a música Ponto de Vista. Para terminar o programa de hoje, eu quero te convidar para ouvir um cover. Às vezes a gente tem um certo preconceito quando bandas gravam músicas de outras bandas. Ou então, a gente fica na expectativa de ouvir aquele som que a gente já estava acostumado. Pois o Biquíni Cavadão resolveu correr o risco e lançou, em 2001, o disco chamado 80, que é cheio de covers. Tem RPM, tem Engenheiros, Kid de Abelha, Paralamas, Legião. Mas essa música que nós vamos ouvir é um clássico do Titãs. Vem do disco Cabeça Dinossauro, a música do Charles Gavan, e chama-se Estado Violência. Veja aí como o Biquíni Cavadão deu a sua roupagem para Estado Violência. Tchau, tchau e até semana que vem. Sinto no meu corpo a dor que me angustia A lei é o meu redor, a lei que eu não queria Estado Violência, Estado Hipocrisia A lei que não é minha, a lei que eu não queria Meu corpo não é meu, meu coração é teu Atrás de putas frias, o homem está só Homem em silêncio, homem na prisão Homem no escuro, o futuro da nação Homem em silêncio, homem na prisão Homem no escuro, o futuro da nação Estado Violência, deixe-me querer Estado Violência, deixe-me pensar Estado Violência, deixe-me sentir Estado Violência, deixe-me em paz Homem no escuro, o futuro da nação Homem no escuro, o futuro da nação Homem em silêncio, homem em silêncio Homem no escuro, o futuro da nação Homem em silêncio, homem na prisão Homem no escuro, o futuro da nação Estado Violência, deixe-me querer Estado Violência, deixe-me pensar Estado Violência, deixe-me sentir Estado Violência, deixe-me em paz Estado Violência Estado Violência Estado Violência Estado Violência Lado 2 Fica por aqui, mas volta na semana que vem com o que há de melhor no não convencional do rock nacional Apresentação e produção, Renato Costa Até lá! Tiens! Obrigado por assistir! E aí Tchau! Tchau!